Poucas, mas uma pessoa com ativas interessantes, de parte a parte. Guaresma, bom cruzamento, Simão pode chutar, chutou, está lá dentro! É o gol! Portugal! Simão Sabresa, da primeira, chutou, e agora sobe para lá dentro, já não mora o gol de Portugal. Para que se perceba que, efetivamente, este Portugal-Brasil é especial, mesmo sendo amigável, este gol foi muito, muito, muito festejado no Banco de Portugal, onde estão todos de pé, de sorriso aberto e muitos abraços no Banco de Portugal. Começou com uma má reposição de Elton. É, tudo bem feito, primeiro o pré-sing de Nuno Gomes a Elton, obrigaram uma má reposição, depois a recuperação de bola de Miguel, colocar a bola à frente de Guaresma, Guaresma teve muito tempo para levantar a cabeça, para encontrar Simão, e Simão, muito bem na definição do lance, depois, na parte final, é isto que ele faz também muito bem, diagonais da ala para o meio, apareceu a ganhar a posição ao defesa que o marcava e a concluir na cara de Elton. Falei que era Gilberto Silva, que vai ser cobrado no ataque de Portugal, o Guaviana, combina com o Quaresma, cumprir, vai para o ataque, atenção, Portugal no ataque, a bola para o Guaviana. Mas a versão que é, é um lance em que há uma apetia defensiva total da equipa do Brasil. Primeiro, quatro jogadores de costas para a bola, quando o Guaviana marca o livro para o Guaviana, depois o Guaviana devolve ao Guaviana, que tem todo o tempo do mundo para fazer o cruzamento, olha, levanta a cabeça, cruza, e depois é Ricardo Carvalho que aparece ali, de surpresa, quando o defesa brasileiro, Daniel Oliveira, estava apenas preocupado com um gol.